Olá estudantes e amigos da APML, vamos dar início a nossa aula de número 10 da série Enem Estudando Contagem. Temos uma questão do ano de 2018 que diz o seguinte, um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo T e continuando com o primeiro, segundo, terceiro, até o último andar. Uma criança entrou no elevador e tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu 7 andares, em seguida desceu 10, desceu mais 13, subiu 9, desceu 4 e parou no quinto andar, finalizando a sequência. Considere que, no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações dadas, o último andar é U. Bom, vamos ao comentário da questão. A questão menciona um edifício, tem a numeração dos andares iniciando no térreo e continuando com o primeiro, segundo, terceiro, até o último andar. Então, vamos tentar ilustrar. Nós temos aqui o edifício. Iniciando o térreo. Então, o térreo é o T. Aí vai ter o primeiro andar. Aí vai ter o segundo. Vai ter o terceiro. E assim, até chegar no último andar. A questão menciona que uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares. Aí a questão ainda diz, a partir de onde entrou a criança. Aí o que acontece? O elevador foi subindo uma quantidade de andares e descendo até parar no quinto andar. Então, a partir do que nós temos aqui, nós podemos descobrir qual foi o andar que a criança entrou. Então, vamos fazer o seguinte. Suponha que a criança entrou no andar X1. Então, vamos chamar de X1 o andar onde a criança entrou. Depois, observa que a questão diz, o elevador subiu sete andares. Então, mais sete andares e, em seguida, desceu dez. Então, menos dez. Desceu treze. Então, menos treze. Depois, subiu nove. Então, mais nove. Desceu quatro. Então, menos quatro. E parou no quinto andar. Se parou no quinto andar, então, é igual a cinco. Então, nós temos aqui uma equação em que precisamos descobrir a variável X1, que é onde a criança entrou. Então, vamos fazer o seguinte. Só resolvendo. X1 vai ser igual. Nós temos aqui mais sete, menos dez, menos treze, mais nove, menos quatro. Nós vamos ter menos onze. Menos onze. que é igual a cinco. Observa. E aqui nós temos menos onze. E aqui nós temos cinco. Para eu isolar essa variável X1, eu posso acrescentar mais onze aqui no primeiro membro e posso acrescentar mais onze no segundo membro. Vai ficar o seguinte. X1 menos onze mais onze vai ser igual a cinco mais onze. Então, aqui vai ser cancelado. Então, X1 vai ser igual a cinco mais onze vai ficar igual a dezesseis. Então, observe que eu acabei de descobrir em qual andar a criança entrou. Então, ela entrou no décimo sexto andar. Mas o que a questão está querendo? A questão diz assim. Considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações dadas, o último andar é. A questão está querendo saber qual é o último andar. Então, nós podemos fazer o seguinte. Nós temos o primeiro andar onde a criança entrou. Então, é X1, que é dezesseis. Ok? Então, a criança entrou no andar dezesseis. Depois, o que aconteceu? Subiu sete andares. Então, para eu encontrar o segundo andar que ela entrou, eu vou pegar dezesseis e somar com sete. Aí, eu vou obter vinte e três. Ok? Então, no primeiro andar que ela entrou, foi o décimo sexto. Depois, ela subiu sete andares. Aí, foi parar no vigésimo terceiro. Agora, vamos buscar o próximo. Eu vou chamar de X3. Então, a partir do 23. Então, eu vou pegar o 23 e tirar dez. Porque ela desceu dez andares. Vinte e três menos dez. Aí, vai ficar treze. Ou seja, aqui ela já vai estar no décimo terceiro andar. Vamos para o próximo. X4, que eu vou chamar de X4. X4, ela está no décimo terceiro andar. Certo? Aí, depois, quando ela está no décimo terceiro andar, vai descer treze andares. Então, menos treze. Então, menos treze. Menos treze. Aí, vai dar zero. Se deu zero, é porque ele está no térreo. Está no térreo. Então, X5. É igual... Está no andar térreo. Zero. Agora, o que aconteceu? Desceu, subiu nove andares. Então, zero mais nove. Zero mais nove. E aí, vai dar nove. Ou seja, agora ela vai estar no nono andar. X, X6. Está no nono andar. Vou trazer para cá. Certo? Depois, o que aconteceu? Desceu quatro andares. Menos quatro. Desceu quatro andares. Menos quatro. Aí, nove menos quatro dá cinco. Observe que a questão diz que ela parou no quinto andar. Então, fechou. Ok? Então, o que acontece? A questão está querendo que a gente diga qual é o último andar do edifício. Então, é só você observar. Tem o quinto, tem o nono, tem o térreo, tem o décimo terceiro. E tem o vigésimo terceiro. Vigésimo terceiro andar. Logo, o último andar é o vigésimo terceiro. Certo? O último andar é o vigésimo terceiro. Vigésimo terceiro andar. Certo? Vigésimo terceiro andar está lá na letra C. Letra C das alternativas da nossa questão da aula 10. Então, com isso, finalizamos mais uma aula da série Enem Estudando Contagem. Acesse nossas redes sociais. E até a próxima aula. Vigésimo terceiro andar. Vigésimo terceiro andar. Vigésimo terceiro andar. Obrigado.